Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Vamos aprender agora a cadastrar banner lateral 260 por 100, que é esse banner que aparece nas notícias e nos anúncios. Basta cadastrar uma vez nesse grupo e vai aparecer em ambas as telas, tanto quando o cara entrar lá no anúncio, como entrar lá na matéria para verificar. Então, esse grupo é o lateral 260 por 250 e tem o outro, que é o 260 por 100. Esses não são randômicos, eles são mesmo aleatórios. Quando você cadastra, ele vai empurrando para baixo e adicionando assim sucessivamente. Fica ao seu critério. Então, você vai adicionando de acordo com a sua necessidade. Atenção para você não poluir muito o seu site com uma série de publicidades. Tenha atenção com deixar o seu site mais clean. Então, vamos lá. Acessando seu painel administrativo, vamos deixar aqui essa aba aberta aqui. Vamos primeiro aprender a cadastrar, pela lógica do menor para o maior, o 260 por 100. Então, vamos lá. Acesse o seu painel administrativo, vai em... Não esqueça que a cada acesso você não vai conseguir adicionar banner se você não tiver com seu IP validado no acesso. Ele vai voltar sempre para a página inicial. Então, muita atenção a isso. Então, muita gente pede suporte a isso porque simplesmente não valida. Acha que tem que validar o IP apenas uma vez. Tem que validar sempre, tá? É para a sua segurança. Então, clique ali, vá no número 6 laranja, adicionar banner, né? Em adicionar banner, você pode buscar a partir do seu computador ou adicionar do Google AdSense. Gera lá no Google AdSense o banner responsivo, que é para você adicionar aqui. Nunca gera um banner estático ou coloca um banner estático no seu site. Vai atrapalhar eles para funcionar nos celulares e tablets, né? Então, muita atenção nisso. Respeite sempre as dimensões recomendadas, tá? Então, ele aceita imagem JPEG, GIF e PNG, né? Não recomendo o banner Flash, porque o Flash, alguns computadores, o próprio usuário que é leigo não instala o Flash Player, então fica lá aquela coisa horrível no site com o Flash quebrado. Então, muita atenção com isso aí. Recomendo o GIF para animação. É até mais leve. Então, vamos lá. O que determina para onde vai esse banner, né? É o grupo, né? Você não tem que escrever nada aqui, não. Você vai adicionar aqui, selecionar o grupo lateral, né? Inicial, 260 por 100, tá? Ele vai mandar para essa área de notícia, que é aquela que estava aberta ali, né? Que essa área de notícia vai mandar para essa área, vai mandar logo para baixo, né? Vai ser uma sequência, né? Você vai aprender a editar, apagar, né? Apagar ele, né? E adicionar aí facilmente. Então, vamos lá. Agora, vamos abrir o Photoshop aqui, né? Vamos criar um novo palco, né? Vamos no Photoshop, 1260, deixa marcado no seu Photoshop em pixels, por 100 pixels, né? Vamos deixar o azul mesmo. Vou aproveitar a mesma estrutura do anterior, que era o 300, só vou reduzir as dimensões ali. Aqui, eu vou deixar a publicidade, vou até reduzir um pouquinho o tamanho, tá muito grande. Vamos deixar um 26 aqui, que ele fica legal. Ok. Aqui, só recortar e adicionar. Aqui, para você entender, 260 pixels, o P apagou ali, tá? Por 100 pixels. Vamos lá, deixar a animação, tá? A animaçãozinha. E está aqui, só para você entender no seu Photoshop aqui, as dimensões, tá? Que você deve seguir. Onde que estão as dimensões? Geralmente, aqui, imagem de size aqui, está aqui, ó, 260 pixels, tá? Deixa marcado em pixels por 100, né? Aqui já até te dar uma noção, aqui, a largura e a altura. Simples assim, tá? Então, vamos pressionar, é... Ctrl Shift S para salvar. Ou, né, aqui, ó, File, Self As, né? E aqui, vamos adicionar 260 por 100, azul, Webtec, né? Então, vamos salvar na minha pasta Banners. Simples assim. Agora, vou voltar lá onde eu estou adicionando o banner. É claro que eu vou seguir aqui, ó, adicionar banner, né? No laranja número 6, vou escolher aqui, deixar marcada a opção lateral inicial 260 por 100. Você já entendeu o que aponta para lá, é o nome do grupo. Então, vamos buscar a imagem a partir do meu computador, né? Que é o 260, azul, né? Busquei ela aqui, ele já está informando que está aqui, né? Eu posso adicionar um código do Google AdSense, né? Claro que você vai gerar o código lá, não vai precisar colocar link aqui, né? Mas, no caso dos Banners que você adiciona a partir do seu computador, você tem que adicionar link. Então, vou adicionar um link para onde ele vai apontar. A descrição do cliente é muito importante. Vou deixar essa parte em branco, que dá conflito com alguns computadores devido ao Java. Então, vamos clicar em inserir. Apareceu essa mensagem, vamos adicionar com um sucesso, vamos lá no site, pressionar F5 para atualizar. Não é randômico os 260 por 100, tá? Então, vamos lá. Vamos acessar o site aqui, a área da notícia. Vamos pressionar F5 para atualizar. E ele já aparece aqui, tá? Simples assim. Muito fácil. Como é que eu faço para editar esses banners, Michael? O 260 por 100. Acesse o seu painel administrativo, vai gerenciar banners, né? Engerenciar banners. Você vai filtrar lá o grupo que você precisa adicionar, que é o 260 por 100, não é? Porque é o que você estava trabalhando. Clique em filtrar, né? Até para filtrar, se você não tiver adicionado lá no WebTech Firewall, você não vai conseguir. Então, aqui aparecem todos os banners cadastrados neste grupo, né? Ah, eu não quero que apareça o banner YX. O que eu faço? Ó, basta marcar aqui, ele vai ficar inativo, né? Ele vai ficar inativo, ele não vai aparecer. Ah, eu quero apagar. Seleciona ele aqui. Ação em massa, né? Ação aqui, né? E depois clica em aplicar. Ele vai mandar esses dois que você selecionou para o lixo, tá? E assim, sucessivamente. Eu não quero apagar, quero deixar apenas ele inativo, ele vai ficar em vermelho aqui. Basta clicar aqui, ele fica verde, ele está aparecendo no site. Vermelho, ele não aparece, tá? E assim, né? Sucessivamente. Se ele não tem nenhum banner cadastrado, vai aparecer lá nenhum banner para exibir, porque você apagou todos. Então, muita atenção. Sempre cadastre um para não ficar feio o espaço em branco lá, tá? Simples assim. Agora, como você faz para adicionar o banner lá no grupo, né? Eu vou deixar até filtrado aqui, ó, 260 por 100, que é aquele que aparece logo acima, né? Como que eu faço para adicionar? É simples também. Vai no seu painel administrativo, clica em adicionar banners. No número 6, laranja. Lá no número 6, laranja, né? Vamos já deixar marcado aqui o grupo que eu quero que vá para lá, né? Que ele vá apontar 260 por 250, né? Então, o que eu vou fazer? Vou no meu Photoshop, vou lá fazer o mesmo procedimento, né? Vou subir aqui a minha Layer, vamos adicionar um novo, 260 por, né? Por, vamos escolher a dimensão 250, que é o que está recomendando. Então, vamos pegar essa mesma capinha aqui, vou copiar aqui só para você ter uma ideia, né? De como seria. E aqui, eu vou mudar aqui para 250. Vamos adicionar um 25 aqui. Vou jogar para cá, vou... Atenção, que isso aqui é só para ter um modelinho para você, tá? O Photoshop eu estou te dando só para você ter uma noção das dimensões. Então, se eu entrar aqui em Mais Size, ele vai me mostrar que eu tenho 250, 260 pixels de largura por 250 pixels de altura. Simples assim, né? Então, eu vou aqui em File, né? Salve as, né? Ou no seu Photoshop, onde você for salvar. 260 por 250. Azul, Webtec, né? Pronto. Salvei na minha pasta Banners. Vou voltar lá, né? Vou voltar a repetir aqui até os mesmos passos. Adicionar novo banner, né? E adicionar novo banner, eu vou buscar o banner a partir do meu computador. Que é esse aqui, ó. 260 por 250, vou clicar, selecionar ele, clicar em abrir, ele aparece aqui, ó. 260 por 250. Se eu quiser adicionar um código do Google AdSense, basta selecionar isso aqui e colar o código aqui. Daí não precisa colocar o link, né? Só a descrição para identificar o cliente. Mas eu não vou cadastrar código, vou cadastrar a partir do computador. Então, eu busquei o arquivo JPEG ou PNG ou GIF, que é GIF animado também, né? Aceita. Então, vou adicionar um link para onde, quando o cliente clicar, ele vai apontar para esse usuário. Vou clicar em inserir. Prontinho, o banner é adicionado com sucesso. Vou voltar lá no meu site, lá na página de notícia, né? Notícias e anúncios, né? Que ele vai aparecer essa área. Então, se eu pressionar F5 para atualizar, ele já vai me mostrar aqui, ó. Já está aqui, ó. O banner que acabei de cadastrar. É simples assim, ó. 200, largura, 260 por 250. Azulzinho que a gente acabou de cadastrar. Essa área não é randômica, né? Ela vai carregar estático. Basta você ir adicionando, ele vai adicionando automaticamente, ele vai empurrando aqui. Como que eu faço para editar? Eu vou aqui no meu painel de controle, tá? Número 6, gerenciar. Em gerenciar, eu vou fazer o filtro aqui, ó. Para a lateral inicial, 260 por 250, né? Deixa eu até puxar aqui a minha layer, o meu palco. Aqui, 260, né? 260 por 250. Aí eu vou clicar em filtrar. Se eu clicar em filtrar, ele vai me jogar aqui todos os banners que tem cadastrado lá, né? Ó, tem um, inclusive, que está inativo. Eu quero ativá-lo aqui novamente. Ele vai aparecer. Eu quero apagar todos. Eu vou aqui selecionar ação, lixo, aplicar. Eu não quero apagar, não quero deixar em branco lá. Eu quero só deixar um lá aparecendo para não ficar tão poluído. Então, vem aqui, ó, e vai. Se eu marco essa opção, ele fica invisível no site. Se eu deixo em verde, ela fica visível. Você deixa em vermelho e invisível no site. Simples assim, tá? Então, você aprendeu a adicionar banners na parte tanto de anúncio, né? Quanto de notícias 260 por 100. Aprendeu a editar e aprendeu ainda a cadastrar o código do Google AdSense. Lembrando que não damos suporte do Google AdSense porque não faz parte da nossa empresa. Só damos suporte das nossas ferramentas. Se não está funcionando o teu banner do Google AdSense, provavelmente é porque você não cumpriu as três etapas lá do próprio Google AdSense que você precisa validar a sua conta. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, em um dos anúncios, vamos aqui escolher Academias, você vai verificar que vai ter os mesmos banners lá, né? Vou clicar aqui na academia aqui de Curitiba, que é Carpe Din, e vamos olhar aqui na barra lateral que você já vai verificar a questão que a gente adicionou. Então, ele vale para a área de notícias, lateral notícias, e para a área de lateral dos anúncios aí. Então, é bem básico, né? Bem básico mesmo para você entender. E ainda ele traz aqui, se você clicar em Confira, o horóscopo, né? E também aquelas publicidades lá da página inicial, ó. Olha que legal. Então, bem interessante, né? Essa área de banners. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.